Vocês votam contra a favor da Dilma e estão aqui, né, desfrutando a coisa boa, né, senador? Assinou contra, assinou contra, trabalhando porra nenhuma, estão almoçando. Eu conheço você, assinou contra o Moro, idiota é você, filma picareta. Dá seu nome que eu vou lhe processar, me dá seu nome que eu vou lhe processar.